Fala galera, bem-vindos novamente ao canal Sextar o Canoagem Mais um review para vocês Hoje eu trago um Remo Jantex Gama Rio Small Plus Vocês podem ver aqui na etiqueta do Remo Vamos lá, Gama é o modelo, Small o tamanho, Plus é que ele tem um pouco a mais de área E Rio é a última linha que a Jantex lançou em homenagem aos Jogos Olímpicos Rio 2016 Então uma das características que você pode identificar um Remo Jantex na linha Rio É o logo da Jantex estar aqui em cima Geralmente ele vem aqui nessa parte de dentro da pá E a Rio vem com o logo aqui em cima E também você pode identificar pelo formato da pá Que ele é um pouco diferenciado da linha Gama Que é uma linha já tradicional da Jantex Essa linha Rio veio para dar uma repaginada no formato da pá E aqui a gente pode ver essa cavidade um pouco mais oval Eu acho que talvez seja o mais característico especificamente dessa linha Rio Esse Remo, como a gente está tratando de um Remo Small A gente deve estar aí com a área dele na casa de 720 cm² A gente calcula a área do Remo medindo a parte mais alta da pá Então a gente pega aqui, vamos supor, desse ponto até aqui o começo da letra N Pega essa medida e multiplica pela parte maior do comprimento dela Até aqui a entrada da cavidade do tubo dentro da pá A parte útil de área que puxa a água na remada E aí você vai ter aproximadamente 720 cm² Que é a medida de cm² da área do Remo Então a gente vai ter aí a Gama Rio no tamanho Small Small Plus, Small deve ter Minus A gente vai ter a Médio, Large, enfim No site da Jantex.sk que está aqui você pode ver detalhadamente Todos os tamanhos de Remo que você vai ter aí Nas opções dessa linha Gama ou a Gama Rio E é o que eu recomendo para quem vai usar no mar com o Serski Para a galera da velocidade, a gente já tem aí diversos outros modelos Que podem ser utilizados da Jantex Que são o Alpha, o Beta E aí a gente vai um dia trazer aí para fazer o review também para vocês Ok? Então aqui a gente seguindo na gravação do review Eu posso mostrar para vocês que a pá é aquele formato padrão Que a gente tem aqui um calço onde o tubo do Remo entra dentro da pá Esse é um método meio que tradicional de acoplagem do tubo na pá O tubo a gente tem aqui uma pequena ranhura Onde vocês podem ver aí no detalhe da pega O que não machuca a mão nem nada e dá uma boa aderência aí na hora da remada E aqui a gente tem o Soft Shaft Que seria um tubo leve, né? Vamos dizer assim, que tem uma certa flexibilidade Ele não é o hard, ele é soft Então ele não é duro, ele é um pouco mais mole, flexível, vamos dizer assim Porém a gente ainda tem aqui, detalhe né? A Jantex usa as cores para identificar Por exemplo, vocês viram lá na pá que a gente está com o logo branco Então essa pá também é Soft Se ela estivesse com o logo vermelho Principalmente no tubo, né? Eu não diria na pá Vamos dizer aqui, no tubo O logo vermelho, verde ou amarelo São as resistências que os tubos têm, né? O vermelho é o mais hard E o verde é o mais flexível Aí a gente tem o amarelo e o branco aí intermediário Então a galera da velocidade vai estar usando um tubo vermelho Que ele é mais rígido para exigir uma pegada mais forte Na hora de um tiro de 200, 500 ou 1.000 metros Enquanto que a galera do surfski Como é uma remada mais de maratona Uma remada mais longa Ele precisa dar uma aliviada nos ombros, no braço, na puxada Então acaba optando por um soft shaft Para ficar um pouco mais aliviado aí, tá? Então a gente tem aqui o tubo padrão Que vai entrar na outra parte Com 10 centímetros aí de possibilidade de aumentar o tamanho do seu remo E aqui a gente tem o sistema de blocagem que a Jantex usa Vocês podem ver aí que ele está com um tamanho de 2,5 Podendo aumentar até 2,15 A gente tem aqui uma alavanca Deixa eu poder mostrar aqui melhor para vocês o foco Temos aqui uma alavanca Onde vai abrir a tua presilha ali dentro Que vai acoplar o outro parte do remo aqui dentro E vai fechar Pronto, regulou seu ângulo O remo está pronto para ser usado Ok? Então falando especificamente desse modelo de pá Que é a gama Rio Small Plus Ela é uma pegada Como que eu poderia dizer? Eu não senti Eu acho que ela só tem o nome Small no modelo mesmo Porque na água eu não senti que ela é uma pá pequena Eu já tive contato com outros remadores que não usaram a Plus Usaram a menor E tiveram alguma dificuldade com o giro Ela parece ser uma pá que gira muito e traciona menos Isso para quem rema no mar Pode ser benéfico Uma prova muito longa Onda Wind Onde não exige o tempo todo você estar remando Então pode ser benéfico para você Mas especificamente essa Plus Quando eu testei ela Eu não senti essa questão dela ser uma pá Small Parece que eu estou usando uma pá média Desculpem Que é o que eu estou acostumado E girou muito bem Tracionou muito bem Eu não tive problema algum É uma remada muito gostosa Onde você entra tranquilamente E tira aliviando o ombro Sem problema algum Alguns reviews internacionais Dizem que essa pá tem menos área E mais eficiência Ou seja É uma boa escolha Para quem está querendo fazer uma remada de performance Ao mesmo tempo sem ter aquelas pazonas Que traciona Que desequilibra na tua remada para trás Ok? Então vou deixar aí no contato Na descrição do vídeo E nos comentários o contato do representante Que é o Juliano Lá de Cascavel Ele é o representante da janta Tem que estar sempre com alguma encomenda Chegando aí Do próprio fabricante Que é eslovaco E disponível aí no Brasil Para vocês Ok? Espero que vocês tenham gostado Deem um joinha Nos comentários E é isso aí Muito obrigado